Talvez seja uma das perguntas que eu mais respondo aqui na Blime English. Como criar uma rotina, como desenvolver uma rotina, um cronograma de estudos, quando você não tem muito tempo para poder estudar. Você fica fazendo ali a mesma coisa, todo dia, toda vez você faz a mesma coisa. Isso não tem nada a ver com rotina, tá? Talvez a rotina seja uma das coisas mais importantes na sua preparação, porque sem ela fica muito difícil de você ter uma clareza para onde você vai e o que você está fazendo. Nessa live aqui, eu vou te ensinar a criar uma rotina para você estudar para o Wild, mesmo que você não tenha tempo para poder estudar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui na Blime English. Essa aqui já é a terceira live que nós estamos fazendo hoje. Hoje nós estamos tocando o terror aqui na sua preparação para o teste do Wild. Esse aqui é um tema que talvez seja uma das perguntas que eu mais respondo aqui na Blime English, que é como criar uma rotina, como desenvolver uma rotina, um cronograma de estudos, quando você não tem muito tempo para poder estudar, tá? Você tem esse tipo de problema? Já vai escrevendo aí para mim, dizendo se você tem esse tipo de problema, para eu poder saber que eu vou te ajudar hoje, tá? Porque você vai aprender aqui a montar uma rotina, mesmo que você não tenha tempo de estudar, tá? Talvez a rotina seja uma das coisas mais importantes na sua preparação, porque sem ela fica muito difícil de você ter uma clareza para onde você vai e o que você está fazendo, tá? É isso que a gente vai ver aqui hoje. Se você tiver alguma dúvida durante a live aqui que eu for explicando para você, vai escrevendo as suas dúvidas aí que eu vou respondendo todos vocês enquanto a gente estiver aqui na live, tá? Não sei se você chegou a participar das lives que eu fiz mais cedo, talvez não, né? Porque como são horários diferentes, muita gente está trabalhando ou está no horário que não pode assistir, e aí se você não tiver visto elas e ficou alguma dúvida dos assuntos que eu estava falando, mande aí de novo para que eu possa te ajudar, tá? Se você mandou sua pergunta na caixinha de perguntas ontem à noite e eu ainda não respondi, que na verdade eu respondi hoje de manhã, né? No Café com o IOTS. Mas mande as suas perguntas aí que eu vou ajudando você. Seguinte, o que a gente tem que levar em consideração na hora que a gente vai criar uma rotina para o teste do IOTS? A gente tem que primeiro saber o que é uma rotina, tá? A gente tem muita discussão, né? Muita gente acaba discutindo, acaba confundindo rotina com repetição. E não são a mesma coisa, tá? São coisas totalmente diferentes. Repetição é você ficar fazendo ali a mesma coisa, todo dia, toda vez você faz a mesma coisa. Isso não tem nada a ver com rotina, tá? A rotina não é isso. A rotina, ela é uma estrutura de ações que você consegue organizar no tempo. Como assim, Sainz? Uma estrutura de ações que você consegue organizar todo tempo. Quando você cria uma rotina, você está estabelecendo ações que você vai realizar, ou seja, essa estrutura de ações é uma série de ações, uma série de coisas para você fazer. E você estabelece que você vai realizá-las em determinado tempo, ou gastando determinado tempo, dedicando determinado tempo para elas. Isso é uma estrutura de ações que você organiza no tempo. Além de organizar o tempo que você vai passar realizando aquelas ações, você também estabelece por quanto tempo você vai fazer aquilo, né? No seu caso, que está se preparando aí para o teste do Wilds, você vai seguir a sua rotina até você conseguir passar lá no teste do Wilds com a nota que você quer, tá? Muita gente acaba caindo aí no erro de criar uma rotina perfeita, né? Eu vou falar um pouco mais disso com você aqui na frente, mas só para você já ficar com isso aí na sua cabeça, né? De que a rotina, ela não é simplesmente ou meramente você ir lá e sair repetindo ações. A rotina é você estabelecer um cronograma de ações, uma estrutura de ações com um tempo para você realizá-las e durante um certo período de tempo, né? E aí, o que você precisa em uma rotina, tá? Na verdade, por que você precisa de uma rotina, né? Por que a rotina é importante na sua preparação do Wilds? Pensa aqui comigo. Eu aqui, Simon, eu te ajudo a alcançar a nota que você quer no teste do Wilds, ainda que você não esteja com o seu nível de inglês avançado, tá? Mesmo você não tiver o nível de inglês avançado, eu consigo te ajudar a passar no teste do Wilds. E a rotina, ela tem um papel principal, um papel essencial nessa preparação, que é o quê? Te dar uma coisa que sem a rotina é muito difícil você conseguir. Essa coisa é consistência. Consistência. Sem a consistência, você fica muito difícil de conseguir resultados. Por quê? Porque quando você não tem consistência, você faz uma atividade hoje, aí dali uns três dias você faz outra atividade ou a mesma, depois, na semana que vem, você faz outra atividade e aí você fica aí completamente perdido, tá? Então, a rotina, ela te dá consistência. Porque quando você faz atividades de forma solta e sem um propósito, essas atividades, elas acabam não ficando alinhadas com aquele objetivo que você quer, tá? Então, você precisa de rotina para criar a consistência. Deixa eu contar uma história aqui para você. Sobre essa questão de sem a consistência você não conseguir resultado, né? Quando eu estava me preparando, eu preparei para o Wilds no final de 2018 até ali quase metade de 2019, tá? Para poder vir aqui para o Canadá. Eu ia aplicar lá para o processo de imigração que eu fiz, que foi o Express Entry, mas eu passei ali esse período de oito meses me preparando para o teste do Wilds. E aí, nesse ano de 2019 que eu fiz a minha preparação, eu li 90 livros. Eu li 90 livros em inglês. E eu fiz mais de... Ah, na época eu cheguei a contar, dava umas 1.700 horas de listening. E aí você fala assim, nossa, Sábio, mas você fez muito. Eu sei que é muito. Mas não é porque eu leio muito ou não é porque eu faço muito listening. É porque eu faço todo santo dia. É a consistência que vai gerar para você essa carga de exposição com o idioma para que você possa, lá na frente, colher os resultados daquilo que você quer, tá? Então, primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça. Não pense, ah, vou criar uma rotina aqui que eu vou fazer tantas horas de listening por dia e eu vou chegar no limite de tantos livros que eu vou ler. Não pense assim. Não é assim que você vai criar uma rotina, tá? Você tem que pensar no longo prazo, consistentemente fazendo aquelas ações, tá? Não é o volume que você faz de uma vez só. É por quanto tempo você faz aquilo, tá? E isso você já tem que ter em mente na sua cabeça, beleza? E aí, o que acontece com você se você não tem uma rotina de estudos para o seu teste do IELTS, tá? Quando você não tem uma rotina, três coisas tendem a acontecer com você, tá? Se você não desenvolve uma rotina para os seus estudos, três coisas tendem a acontecer com você. A primeira coisa é você tentar fazer muito de uma vez. O que eu quero dizer com tentar fazer muito de uma vez? É exatamente isso. Eu vou fazer dez horas de listening. Eu vou ler cinquenta páginas por dia. Talvez, no primeiro dia, você consiga ler cinquenta páginas. Talvez, no primeiro dia, você consiga fazer ali oito, dez horas de listening. No segundo dia, vai ficar um pouco mais difícil. No terceiro dia, talvez você ainda consiga. Você tá ali no início. Mas, ao longo das semanas, ao longo dos meses, vai ficar muito complicado de você manter isso. Então, você tem que, primeira coisa, estabelecer que é no longo prazo. Quando você não cria uma rotina, você tende a fazer muito de uma vez. E se você não faz muito, se você tenta fazer muito de uma vez, você acaba se desanimando rápido. Rapidamente, você vai perder aquele foco que você tinha lá no início. No início é fácil, né? Todo mundo começa, ah, eu vou com tudo. Vai na raça, né? Igual a gente fala por aí. Outra coisa que tende a acontecer com você é você tentar ver tudo. Como assim tentar ver tudo, sabe? Você quer ver desde o básico até o avançado. Você quer ver desde o mais simples que você tem que fazer até as palavras mais avançadas. As expressões mais difíceis. Mais difíceis, né? Mas difíceis são demais. As expressões mais difíceis. Tudo que você tem de complexo pra fazer no seu teste. Você tenta fazer tudo de uma vez. Isso aqui é igual o famoso faixa branca de jiu-jitsu, né? Não sei se você já me viu falando sobre isso. Eu pratico jiu-jitsu. E o faixa branca tem muito disso. Ele quer fazer todas as técnicas de uma vez. Ele quer aplicar a chave de braço. Ele quer aplicar chave de ombro. Ele quer te dar uma chave de perna. Ele quer te dar um estrangulamento. E ele ainda não sabe muito bem como fazer todas essas coisas. Porque ele tá tentando fazer tudo que ele pode ao mesmo tempo. Então, a melhor coisa aqui pra você... Não se tornar esse faixa branca, né? Óbvio que todo mundo começa do zero. Mas eu já estou te alertando para esse problema. Que quando você não tem uma rotina, você vai acabar caindo na tentação de tentar fazer tudo de uma vez. E aí você, por tentar fazer tudo, não faz nada, tá? A terceira coisa que vai acontecer com você, que acaba sendo uma consequência dessas anteriores, mas também uma consequência de você não ter uma rotina, é você perder o foco. Você não vai aguentar manter isso por muito tempo, tá? Porque você... Seu estudo não tem uma rotina, ele não tem um direcionamento. E aí você acaba perdendo aquilo ali e acabou, tá? E aí, o que eu mais vejo as pessoas errando quando elas falam assim, tá bom então, vou montar uma rotina de estudo pra mim. Ou então, Simon, me ajuda a montar uma rotina de estudo. Aí a pessoa vai lá. O que é o que a pessoa mais faz de errado? O que eu mais vejo a pessoa fazendo de errado ao tentar criar uma rotina? É tentar criar a rotina perfeita. Parece até o nome de filme, né? A rotina perfeita. Aquela rotina, você vê a pessoa montou a planilha, a planilha dela é uma coisa maravilhosa. Abrange tudo que ela tem que fazer, quanto tempo ela vai fazer, coisa tudo perfeita. Qual que é o problema disso? Quando você tenta criar a planilha perfeita, que abrange todas as suas atividades que você tem que fazer, pra melhorar todas as habilidades, tudo que você pode fazer, ela tende a ser uma planilha que fica linda, mas que você não consegue cumprir, porque é muita coisa pra você cumprir. Então, nesse momento, pra você evitar esse erro de tentar criar uma rotina perfeita, que vai te atrapalhar, porque você não vai conseguir seguir, eu vou te ensinar a criar hoje uma rotina que você consegue seguir. Coloca uma coisa na sua cabeça. Se você quer passar no teste do Wilds, independentemente do seu nível, tá? Se você quer passar no teste do Wilds, você tem que criar uma rotina que você consiga seguir. É muito mais valioso pra você ter uma rotina simples e fácil de ser seguida, do que uma rotina complexa, totalmente elaborada, que você não vai conseguir cumprir. Faz sentido pra você isso aqui? É melhor você ter uma rotina que você consegue executar, tá? Então, guarda isso na sua cabeça, uma rotina muito simples, muito simples, tá? E aí, o que que acontece? Até, inclusive, lá dentro do IMC, né? O Wilds Masterclass, a planilha que eu tenho lá de rotina pra você, ela tá lá, já tem toda... Ela é essa planilha completa pra você. Mas por quê? Porque lá dentro você já tem direcionamento. Mas quando você tá começando, você tá aí no início, você não tem... não tá fazendo preparação nenhuma ainda específica, é melhor você ter uma rotina simples que você vai conseguir cumprir. Outro erro que as pessoas acabam fazendo aqui é o chamado... Eu falo isso aqui que é o efeito dieta. Quem já fez dieta aqui sabe muito bem o que que eu vou falar aqui agora. Inclusive, eu estou em dieta, então eu sei muito bem isso aqui que eu vou falar. O que que é o efeito dieta? Você tem lá a sua planilha, você tá seguindo a sua planilha, aí um dia você não consegue fazer. Você tá lá em plena... quinta-feira. Aí você não conseguiu fazer. Ou então hoje, né? Que é sexta. Você não conseguiu cumprir a sua planilha. Aí o que que você faz? Você fala assim, ah, não consegui cumprir hoje não. Na segunda-feira eu volto. E essa segunda-feira vira nunca, né? Então esse é o famoso efeito da dieta. É igual a dieta, né? A pessoa falha uma vez, ela fala, ah, segunda-feira eu volto então. Vou aproveitar o final de semana aqui. E aí a segunda-feira vira nunca. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Isso geralmente é decorrência de uma planilha que você não tá conseguindo cumprir. Talvez ela esteja muito pesada pra você, tá? Então, evite esse erro. Evite esse erro de tentar abranger tudo e o erro de falar, ah, hoje não deu, mas semana que vem eu continuo. Não, não é semana que vem. Lembra que eu falei da consistência? Você não tem que ser consistente nas segundas-feiras. Você tem que ser consistente todo dia. A sua consistência é isso. Ah, mas eu tô cansado. Beleza. É isso mesmo o jogo. É pra você fazer cansado. Eu tenho que te dar essa notícia. Se você tava aí esperando ou achando que dá pra você se preparar pro Wilds mais as suas tarefas, os seus afazeres do dia, mais o seu serviço, casa, e você ia conseguir organizar tudo isso de forma perfeita, eu sinto muito em te dizer, mas isso não acontece. Isso aí só existe no mundo imaginário. Na vida real, você vai ter que ou acordar mais cedo, e fazer a parte da sua rotina, ou chegar do trabalho e estudar até um pouco mais tarde. Se você quer atingir a nota que você quer no Wilds, e o seu nível talvez, e aqui não depende do seu nível, tá? Isso que eu tô querendo dizer. Você pode estar no básico, você pode estar no intermediário, você pode estar no avançado. Você vai ter que passar por esse procedimento, esse processo de ficar ali ajustando tudo. Não cai nessa ilusão de achar que você, você em algum momento, vai conseguir organizar todas as atividades da sua vida. Ah, tá. Agora eu não estou apertado, estou tranquilo, vou me preparar pro Wilds. Não. Isso não vai acontecer, tá? Então, faça cansado. Ah, Simon, mas eu vou dormir. Force mais. Force mais. Na hora que você estiver caindo ali em cima do coisa, aí beleza, aí você pega e vai dormir. É isso. Sabe por quê? Principalmente quando a gente fala de estudo, né? Estudo é uma coisa que ninguém vai fazer pra você. Ninguém vai fazer pra você. Às vezes a pessoa até gostaria de fazer pra você, porque ela quer te ajudar mesmo. Mas ninguém vai fazer pra você, porque simplesmente ninguém pode fazer isso pra você. Se você falar assim, eu sabe, estuda pra mim isso aqui. E eu for lá estudar, eu estou estudando pra mim. Entende? Olha ali, ó. Carolina, eu tenho acordado antes da minha filha acordar e durmo depois dela dormir. Tem sido loucura, mas está indo. É exatamente isso. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Porque é aqui que a gente vê as pessoas que realmente querem querem fazer aquilo acontecer. Porque existem as pessoas que querem Ah, eu quero passar no teste do IELTS. Beleza, mas você só quer. E tem as pessoas que fazem acontecer. Seja esse tipo de pessoa, seja das pessoas que fazem acontecer. Tá? Não seja das pessoas que só querem. Só querem que dá certo. Só querem que dê certo. Só querem que você passe no teste. Não. Seja das pessoas que fazem dar certo. E pra fazer dar certo, muitas vezes, a gente tem que deixar de fazer o que gosta pra fazer o que precisa ser feito. Tá? Então, coloque isso nessa cabeça. A rotina tem que ser seguida com consistência. Só assim, você vai conseguir a sua aprovação lá no teste do IELTS. Beleza? E aí, eu vou passar aqui pra você os passos de como que você vai montar a sua rotina. Tá? A sua planilha, ela precisa contemplar duas coisas. Duas coisas tem que ser sua planilha. Anota aí se você estiver anotando. Primeira coisa, você tem que ter atividades pra você atingir o próximo nível de inglês. E a segunda coisa, é você praticar técnicas. Tá? Aqui, eu já tô falando, hoje mais cedo, lembra que eu falei mais cedo hoje de como se expor ao idioma? Lá, eu falei dessa parte, de como se expor. Aqui, eu tô falando de você criar uma rotina de preparação pro IELTS. Não é só uma planilha pra você melhorar o seu nível de inglês. É uma planilha pra você se preparar pra atingir a nota que você quer no IELTS. Mesmo que você ainda não esteja no nível avançado. O que que você vai ter que fazer? Você tem que definir coisas pra você chegar no próximo nível de inglês e coisas pra você praticar as técnicas de prova. Por quê? Eu já cansei de te dizer aqui, talvez você não tenha ouvido eu falar isso ainda, mas pra você conseguir o resultado no teste do IELTS, você precisa de duas coisas. São dois pilares que regem a aprovação do teste do IELTS. E quando eu falo aprovação, gente, eu tô querendo dizer você pegar a nota que você quer, tá? São dois pilares. Um pilar é o de saber inglês e o outro pilar é o de saber usar o seu inglês na hora da prova. O pilar de saber inglês é o pilar em que você vai ficar exposto ao idioma. E o pilar de saber usar o seu inglês na hora da prova é o pilar que você vai praticar as técnicas que você tem que aplicar na hora da prova. Beleza? Então, isso aqui já tem que ficar claro pra você. Sua planilha, sua rotina tem que compreender isso aqui, tá? Essas duas coisas. E aí eu vou ensinar hoje você aqui nessa live a montar a parte da planilha para o seu primeiro nível, pra você cuidar da base. Hoje de manhã eu te falei como que você vai fazer o seu li... Hoje de manhã, não, hoje de tarde, né? Eu tô até trocando as datas aqui, os horários. Hoje de tarde eu te disse como que você faz o seu listening, qual que é a técnica que você aplica ali lá do bombardeio, do resgate, lembra? Pra quem assistiu. Agora de tarde eu vou te falar como que você vai estruturar essa sua planilha, tá? Agora de noite. É porque aqui pra mim tá de tarde ainda, né? Então agora de noite eu vou fazer isso pra você estruturar a sua planilha, tá? Primeira coisa, já coloca aí. A primeira coisa que você tem que fazer é definir as ações que você vai executar. Como assim, Simon? As ações que eu vou executar é o que você vai fazer, o que você vai praticar, tá? E aqui, como eu tô falando que você vai cuidar da sua base, as ações que você vai praticar são listening e reading. Você tem que colocar isso no seu planilha, tá? Não vou nem falar aqui da importância de por que você tem que ter o listening, por que você tem o reading, porque esse aqui eu já falei bastante com você nas lives anteriores. A primeira ação é incluir ali o listening e o reading. Ah, Simon, mas o writing e o speaking não precisa, não? Se você tá começando agora a sua preparação pro teste do IELTS, nesse momento, não. Nesse momento, você vai cuidar da sua base, tá? Nesse momento, você precisa cuidar da base, principalmente se você ainda tá ali no nível básico ou no nível intermediário. Você tem que cuidar da sua base primeiro pra depois a gente conseguir inserir o writing e o speaking. E esse aqui, talvez ainda não faça sentido pra você, mas eu vou te explicar agora. O listening e o reading você já sabe que são quatro habilidades na língua inglesa, né? Listening, reading, writing, speaking. O listening e o reading, eles funcionam, você já me ouviu falar da teoria da trava? O que que é a teoria da trava? Essa teoria que eu desenvolvi é o seguinte. O listening e o reading, eles são as habilidades receptivas da língua, né? Por meio dele, por meio dessas duas habilidades, você está recebendo informações. Quando você tá lá fazendo o listening, você tá ouvindo. Quando você tá fazendo o reading, você tá lá lendo. Beleza, recebendo informação. O writing e o speaking são habilidades produtivas, habilidades ativas. O que que significa isso? Você tem que criar, você tem que pôr pra fora, tá? E aí, o listening e o reading, eles são travas para o writing e pro speaking. Essa é a minha teoria. Por quê? Como eles são a base, é por meio do listening e do reading que você vai receber a informação. Vê se faz sentido isso aqui pra você e você me fala. Como eles são a base, eles vão determinar o quanto que você vai conseguir desenvolver das outras habilidades, o writing e o speaking. Pensa aqui comigo e me responde. Eu quero que você me responde, eu quero que você escreva aí pra mim nos comentários da live. Você conhece alguém que consegue falar inglês muito bem, mas que não consiga entender melhor? Escreve aí pra mim. Você conhece alguém assim? Alguma pessoa que fala inglês muito bem, mas que não consiga entender muito bem também? Ou, você conhece alguém que escreve muito bem inglês, mas que não consegue ler inglês? Você conhece? Pensa. Pensa e escreve aí pra mim. Você conhece alguém assim? A pessoa sabe escrever muito bem inglês, mas ela não sabe ler. Ou a pessoa sabe falar muito bem, mas ela não entende. Olha lá, a Mila já falou não. E sabe por que que não? Porque não existe. Não existe. O listening e o reading, eles são travas para o writing e para o speaking. Eles são travas, ó. A Cassie ali também falou, a Cassie ali não, porque não existe mesmo, tá? Coloque isso aqui na sua cabeça, ó. Você, essa é a frase, coloque isso aqui na sua cabeça. Você só vai conseguir melhorar o seu speaking e o seu writing até o limite do seu listening e do seu reading. Se você não melhorar o seu listening e se você não melhorar o seu reading, se você não criar esse espaço a mais aqui, sua habilidade com writing e com speaking não vão melhorar, não. Você pode passar o resto da sua vida praticando speaking e praticando writing. Eu posso ficar aqui um ano com você, praticando só a sua conversação. Aí tá aqui a sua conversação. Eu tô praticando com você, mas o seu listening tá aqui, ó. Você não pratica o seu listening. Você só conversa. Você vai para o resto da sua vida conversar naquele nível. Para o resto da sua vida conversar naquele nível. Você só vai melhorar o seu nível da sua fala, sabe quando? Quando você cuidar do seu listening. Que aí você tá criando espaço pra desenvolver o seu speaking. A mesma coisa com writing, com reading. Você pode passar a vida inteira tentando escrever. E aqui tá o seu reading. Você só vai escrever tão bem até onde o seu reading permite. Você vai escrever pro resto da sua vida desse nível aqui. Se você não começar a ler mais e cuidar do seu reading, você não vai criar espaço para o seu writing desenvolver. Faz sentido pra você isso aqui que eu tô falando? Fala aí pra mim se faz sentido isso aqui pra você. O listening e o reading são travas para as outras habilidades. Tem que cuidar deles, tá? Se você não se dedicar ao listening e o reading à sua base, você não vai melhorar as outras habilidades. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Listening e o reading. A segunda coisa que você vai fazer para desenvolver a sua rotina de estudos, a Mila falando que faz sentido, a Cassia faz todo sentido. Pois é, porque é isso mesmo, né? Elas são travas mesmo. Comece a reparar as pessoas que você conhece que falam inglês. Se essa pessoa fala muito, muito, muito bem, ela entende muito bem também. Agora, se essa pessoa falando em mais ou menos e principalmente se ela já fala há anos daquele mesmo nível, repara, ela talvez não entenda tão bem assim, porque ela não está cuidando da base dela, tá? A segunda coisa que você vai ter que fazer aqui é definir as janelas de ação. O que é isso, Sam? As janelas de ação? Meu Deus do céu! Na live que eu fiz anterior com você, eu chamei isso aqui de períodos de execução. O que é os períodos de execução? São os momentos do seu dia que você vai realizar essas atividades de listening e de reading, tá? E aí, você vai ter aqui duas janelas de ação. Anota isso aí. Se você está fazendo o resumo da sua live aqui, anota isso aqui. Você vai ter duas janelas de ação. Uma janela fixa e uma janela variada. Anota aí que eu vou te explicar. O que é uma janela fixa e o que é uma janela variada. Janela fixa. Você vai estabelecer horários fixos dentro do seu dia para você realizar aquelas ações. Por exemplo, de manhã e de noite. Todo dia. De manhã e de noite você vai realizar aquelas ações. Aí, o que você vai fazer? Você vai lá, você vai acordar meia hora de manhã mais cedo. Desculpa. Você vai acordar meia hora mais cedo de manhã e vai fazer o seu listen. Depois, você vai dormir meia hora mais tarde e vai fazer o seu reading. Ah, Simon, mas eu não tenho meia hora. Para, tem sim. Eu sei que você tem e você também sabe que você tem. se você não tivesse acordado mais cedo. Ah, não, mas eu não tenho. Tem. Talvez você não quer. E é isso que você não quer assumir. Você não quer acordar mais cedo. Fala. Fala para você. Seja verdadeiro com você. Eu não quero acordar mais cedo. Tudo bem? É uma escolha sua e você vai ter consequências de acordo com essa escolha. Agora, quanto ao que você vai fazer, eu dei o exemplo aqui de você fazer... Eu dei o exemplo aqui de você fazer o listening de manhã e o reading de noite. Você pode inverter isso aqui, será? O que você acha? Vou te dar uma ideia aqui. Eu, Simon, eu te aconselho que você faça primeiro aquilo que é mais difícil para você. Faça primeiro na sua rotina aquilo que é mais difícil para você poder executar. Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer a minha preparação lá, para mim, o mais complicado era o reading, era a leitura. Então, o que eu fazia? Eu acordava mais cedo. Na minha época lá, eu acordava às quatro horas da manhã e aí eu fazia a minha leitura nesse primeiro horário. Eu acordava, só fazia um café lá fervendo e começava a ler. Eu fazia a minha leitura primeiro, porque para mim a leitura era o mais complicado. Se a leitura for o mais complicado para você, eu te aconselho a colocar ela primeiro. Por que você coloca o mais difícil primeiro? Porque é uma questão estratégica aqui, psicologicamente estratégica. Isso, é uma questão psicologicamente estratégica. Por quê? Se você já fez o mais difícil ali logo no início do seu dia, primeira coisa, você já fez o mais difícil depois do seu dia, pode o pau quebrar, pode acontecer o que for no seu dia. Você já fez o que você tinha que fazer. Seu chefe pode te encher o saco, seu cachorro pode pular o muro do vizinho, o muro do seu vizinho pode, sei lá, quebrar, cair, qualquer coisa que pode acontecer no seu dia. Você já fez o que você tinha que ter feito. Entende? Você não vai ter desculpas depois pra falar, ah, hoje aconteceu isso aqui, meu chefe me encheu o saco, tô triste. Para, não vai ter isso. Então você já faz primeiro o que é mais difícil pra você, pra já ficar pronto. E aí depois de noite, você vai fazer a outra atividade. Se o listening for o mais fácil, você vai fazer ele de noite. Se o reading for o mais fácil, você vai fazer ele de noite. Beleza até aqui? Estão comigo até aqui? Estão conseguindo acompanhar comigo até aqui? A outra janela de ação que você vai fazer é a janela de ação variável. O que que é a janela de ação variável? A janela de ação variável é a janela que você vai fazer durante o dia. Como assim, Simon, durante o dia? Eu trabalho, Simon. Calma. Calma. Eu estou dizendo que você tem uma janela de ação fixa de manhã e de noite nos seus horários de estudar. E você vai ter uma janela variável. De acordo com o seu dia, com o que vai acontecendo no seu dia, preste atenção. Sempre que você puder, você vai encaixar uma prática aqui. Ou do listening ou do reading. Ah, Simon, mas eu não posso. Pelo amor de Deus, não me faça passar raiva não. O que que eu acabei de falar? Sempre que você puder. Se você não pode, você não pode. Por isso que ela chama variável. Ela não chama fixa. Porque se ela chamasse fixa, você tinha que fazer com toda certeza, tá? Então, coloca isso na sua cabeça. A rotina sua vai ter lá a janela de ação fixa e a janela de ação variada. A fixa você vai fazer de manhã e de noite. Conforme isso aqui que eu estou te falando. Isso é uma rotina simples que você vai conseguir seguir. E a janela de ação variada, você vai fazer ao longo do seu dia, se você puder. Aí você vai fazer listening, você vai ouvir um podcast, você vai ouvir uma rádio, qualquer coisa. Se você puder, você vai fazer o seu reading. Você vai levar um livro, você vai levar um Kindle, você vai levar qualquer coisa para você ler, tá? Vou te explicar como você vai fazer isso. Só ler ali o comentário da Jana. Para mim, o mais difícil é escrever. Mas aí eu funciono no sistema. Pânico do último minuto. Pois é, a gente tem que tomar cuidado com esse pânico do último minuto, porque talvez o último minuto não seja suficiente para se preparar, né? Então, o que eu te aconselho? O que eu estava falando aqui, por que eu estou falando só do listening e do reading? Porque eu estou falando que se você estiver começando agora a sua rotina, né? Pera aí, deixa eu clicar no negócio aqui, gente. Pera aí, que se não vai cortar aqui. Pera lá. Aí, voltou. Por que eu estou falando isso? Porque se você estiver no básico, começando agora ou no intermediário, ou começando agora a sua rotina, eu recomendo que você cuide da sua base primeiro, tá? Cuide da sua base. Listening e reading. Agora, se você já está mais avançado na sua preparação, aí você vai ter que colocar o reading e o writing, e aí a rotina simples não vai funcionar para você mais, entende? Se você já está avançado na sua preparação, a sua rotina não é uma rotina simples mais. A sua rotina já é uma rotina avançada, que nem a que tem lá dentro do MC, mas lá você tem todo o direcionamento. Beleza. Como que você vai fazer o listening e o reading na janela de ação variável e na janela de ação fixa? Em outras palavras, quando você for fazer de manhã e de noite, e quando você for fazer durante o seu dia. E aqui é o seguinte, vou te explicar uma sacada aqui que vai te ajudar muito na sua preparação para você atingir a nota que você quer no teste do IRS. E para te falar a verdade, isso aqui vai te ajudar a... Quem estava aqui na live anterior, eu falei de um efeito colateral que a exposição guiada tem. O que é a exposição guiada? É quando você está exposto ao idioma de forma guiada. Você sabe o que você tem que fazer e como. E aí eu disse que a exposição guiada tem um efeito colateral. Qual é esse efeito colateral? É deslanchar o seu inglês geral. Porque quando você estuda o inglês geral, só o inglês geral, isso não melhora as suas... Isso não melhora as suas habilidades de fazer o teste do IRS. Não caia nessa inocência. Agora, quando você estuda para o IRS, isso melhora o seu inglês geral. É um efeito colateral de se preparar para o IRS dessa forma que eu estou te falando. E aí, isso aqui que eu vou te falar agora, que eu vou te ensinar agora, isso aqui vai contribuir muito para esse efeito colateral de deslanchar o seu inglês. Vai contribuir especificamente para a sua preparação do IRS, mas também como efeito colateral lá. O que é isso aqui? Vou te ensinar duas formas de praticar o listening, tá? Mas como assim se não praticar o listening? Eu achava que era só eu pegar aqui e ouvir as coisas. Você achava que era assim? Escreve aí para mim nos comentários se você já era assim. Se você era assim. Se você achava que só tinha que começar a escutar as coisas. Não é bem assim, né? O que você tem que fazer? Existe o que eu chamo de listening de atenção concentrada, ou focada. E existe o que eu chamo de listening de atenção difusa ou listening de preenchimento. Eu chamo ele dessas duas formas. O que é cada um? Preste atenção aqui. E aqui, se você estiver anotando alguma coisa, se você estiver fazendo suas anotações da live, pausa um minuto, porque aqui eu preciso dois minutos da sua atenção completa aqui. Preciso da sua atenção focada aqui. O listening de atenção concentrada, o listening de atenção focada, é quando você vai sentar, vai colocar alguma coisa para você ouvir e não vai fazer mais nada. Você não vai fazer mais nada, a não ser ouvir aquilo ali. Por isso que ele chama listening de atenção concentrada. Sua cabeça está completamente concentrada naquilo ali que você está ouvindo. seja um episódio de podcast, seja uma rádio, seja um filme que você está assistindo, sua cabeça está concentrada ali. Você não vai mexer no celular, você não vai arrumar coisa na sua casa, você não vai organizar nada, nada. É listening de atenção concentrada, focada. O seu foco é aquele ali. E eu te aconselho a fazer sentado, não deita não que você vai dormir. Tá? E existe o outro listening, que é o de atenção difusa ou de atenção, ou o listening de preenchimento. O que que é é esse outro, tá? O listening de atenção difusa é o listening que você pode fazer quando você está realizando outras atividades. Por exemplo, eu estou aqui organizando o meu estúdio. Eu coloco o foninho ou então eu coloco na caixinha de som e vou ouvir no podcast enquanto eu estou aqui arrumando minhas coisas aqui. Estou prestando atenção no que eu estou fazendo, estou prestando atenção lá no podcast. Esse é o listening de atenção difusa. Por que que eu chamei de listening de preenchimento? Porque nos momentos do seu dia que você puder, você vai preencher com esse listening. Faz sentido para você? Escreve aí para mim para eu saber que está fazendo sentido para você, tá? Dá o like na live aqui, cadê o coraçãozinho? Não sei se é aqui, se é aqui. Dá o like na live aí e escreve para mim se faz sentido para você, para eu saber que você está pegando isso aqui, tá? O que que a maioria das pessoas fazem? A maioria das pessoas fazem só listening de atenção difusa. Provavelmente você estava fazendo assim também. Você colocava o forinho, ouvia um podcast, aí você ia fazer suas coisas. Arrumar casa, organizar seu escritório, organizar seu quarto, cuidar de cachorro, andar com cachorro, fazer qualquer coisa. A maioria só faz isso, tá? Mas só fazer listening difuso não é o suficiente. Eu não estou falando que não é bom. Eu estou falando que não é suficiente, tá? Você precisa dedicar um momento para o listening de atenção concentrada, tá? E quando vai ser esse momento? Lá na sua janela de ação fixa, seja de manhã, seja de noite. Naquele momento é concentrado, é só aquilo que você vai fazer. Fecha a porta do seu quarto, ninguém vai te incomodar, você tem que ficar ali, tá? Ah, Sian, mas eu tenho em casa, eu tenho menino, não sei o que lá, não sei o que lá. Você vai fazer quando seus meninos estiverm dormindo. Ah, Sian, mas não é... você vai fazer cinco minutos, então. Você tem que dar um jeito de fazer, entende? Não pode deixar de fazer. E isso eu estou te falando se você quer passar no teste do WIRDS, independentemente do seu nível de inglês. Você quer conseguir chegar lá? Então é isso aqui que você vai fazer, tá? Você fazer só o listening de atenção difusa vai atrasar o seu processo, tá? Se você conseguiria passar no teste do WIRDS em três meses, em quatro, cinco meses, se você só fizer o listening de atenção difusa, isso aí vai levar uns oito meses, nove, dez meses. É o dobro de tempo que leva, tá? E aí o seguinte, o que você vai fazer? Você já está lá praticando a sua rotina há um tempo, dessa forma que eu te falei, com as janelas de ação fixa, as janelas de ação variadas, durante o seu dia você está colocando ali o listening de atenção difusa, nos momentos fixos de noite ou de manhã você está fazendo o listening de atenção concentrada e o serving, beleza? Quando você já está com uma consistência para fazer isso aí, aí eu vou te dar uma atividade extra, porque você vai chegar o momento que você vai precisar começar a praticar o seu writing e o seu speaking. E aí como que você vai fazer isso? Ah, sabe, mas eu não tenho condição de achar um momento no meu dia para eu ficar colocando o writing e o listening. Presta atenção no que você vai fazer. Quando você chegar nesse momento, você tem que praticar o seu writing e o seu listening. Existem duas formas de você praticar isso durante a semana de forma gratuita ali, tranquila. Quais momentos são esses? Na segunda-feira eu faço a live de writing e na quarta-feira eu faço a live de speaking. Na segunda-feira o que eu faço é corrigir a redação que vocês me mandam. E aí você pode ir lá me mandar a sua para que eu corrija se a sua for sorteada e na quarta-feira você pode ir lá e praticar o seu speaking do arts comigo ou assistir as outras pessoas praticando. E aí você vai ali adquirindo aquele conhecimento. Isso é o extra para você. Antes de eu seguir aqui deixa eu ver aqui tem uma pergunta aqui. Carolina quando saber que preciso das outras skills precisa adicionar as outras skills não existe um momento exato para você fazer isso não. Eu falo que se você está começando a sua preparação agora você tem que começar pela sua base. Mas você ao longo da sua preparação vai precisar adicionar essas outras porque você tem que cuidar das quatro não basta cuidar de uma só. Mas o que acontece? Se você começar já com as quatro você vai cair lá naqueles erros naqueles erros que acontecem que eu falei lá no início ou então você não vai ter o suficiente para produzir. Você vai falar o que se você não tem nada recebido? Se você não ouviu nada? Se você não recebeu nada? E você vai escrever o que se você nem nunca leu nada? Você não sabe nem como é que escreve. Entende? Então você tem que passar um momento primeiro cuidando da sua base para depois você ir incluindo essas outras. não existe um momento certo não. Ah, agora você tem que incluir. Entende? Beleza. E aí vão lá que eu tenho que falar algumas coisas com você aqui ainda. Você pergunta assim mas sabe eu não estou no avançado ainda vale a pena eu seguir uma rotina? A questão é o seguinte não é se vale a pena você tem que seguir uma rotina. A rotina ela é para quem está no básico para quem está no intermediário para quem está no avançado. A consistência da sua rotina é que determina o seu resultado não é o nível que você está não coloque isso na sua cabeça. A consistência da sua rotina a consistência em fazer o que é preciso fazer é que vai trazer o seu resultado e não o seu nível de inglês. Não caia nessa história. Não caia nessa história. Ah, eu sou avançado. Beleza, vai lá faz o teste do IELTS. Você sabe um nativo qual que é a média dele quando ele vai fazer o teste do IELTS? 6,5. Você vai falar que ele não sabe inglês? Ele é um nativo. Mas a média é 6,5. Por quê? Porque ele não sabe fazer o teste do IELTS. Então, o que determina se você vai passar no teste do IELTS com a nota que você quer independentemente do seu nível de inglês? Não é o seu nível de inglês. É se você faz o que é preciso fazer. Ponto. É só isso. Tá? E aí o seguinte. Sobre essa questão de nossa, será que eu faço a rotina ou não faço? Eu já te falei que você tem que fazer. É igual um um atleta profissional. Pensa assim. Um atleta profissional, por acaso, ele deixa de treinar? Não. Né? Claro que não. Um atleta profissional, ele está lá todo santo dia treinando. É a mesma coisa aqui. Eu gosto, eu sempre gosto. E o jiu-jitsu, por isso que eu falo, jiu-jitsu é pra vida, né? Jiu-jitsu não é só um esporte que você vai lá, luta e vai embora e acabou, não. Jiu-jitsu é pra vida. E toda vez eu acho metáfora e coisas pra relacionar aqui com o jiu-jitsu. Olha só. Um faixa preta de jiu-jitsu. Né? Quando você olha o faixa preta de jiu-jitsu, a gente tem uma frase que a gente fala assim, ó. Se você não é um faixa preto, tá? Você pode ser um faixa branca, azul, roxa, até marrom. Mas você não é um faixa preto. Se você vai lá treinar, você vai chegar lá na sua academia, hoje, o faixa preta tá lá treinando. Quando você voltar amanhã, o faixa preta tá lá treinando. Se você for lá todo dia, o faixa preto vai tá lá treinando. Aí você dá uma parada. Ah, meio cansado, tô de férias, vou viajar. Você dá uma parada. Quando você voltar um mês depois, aquele faixa preta tá lá treinando. Se você fala assim, ah, vou dar um tempo do jiu-jitsu. Aí você para ali seis meses. Quando você voltar, aquele faixa preta vai estar lá treinando. Você consegue perceber o padrão aqui? Ele não é um faixa preta porque chega lá e finaliza todo mundo. Ele é um faixa preta porque, consistentemente, ele faz o que ele precisa fazer para se tornar melhor. É por isso que ele é um faixa preta e que você não é. É porque ele faz o que precisa fazer consistentemente. Tá? Então, coloque essa mentalidade um pouco, tenta ir incorporando, tenta trazer, seja aberto a essa mentalidade para você mudar a forma como você se prepara para o teste do IELTS. tá? Beleza. Aí, para finalizar aqui, eu ainda vou falar uma coisa com você, que é como você pode melhorar a sua rotina. Eu estava falando ali dos extras, que é o writing, o speaking, eu vou te falar como você pode melhorar a sua rotina. Quando você já estiver lá implementando a sua rotina de forma tranquila, o que é de forma tranquila? Já está tranquilo para você, você não se sente esforçado realizando aquela rotina. Quando você já não se sente esforçado realizando aquela rotina, você pode incrementar a sua rotina de duas formas. E como que você incrementa a sua rotina? A primeira forma é simplesmente aumentando o tempo que você realiza aquelas atividades. Se você fazia 30 minutos de listening, você vai lá, você vai fazer 45 minutos, uma hora. Se você fazia 30 minutos de reading, você vai lá, você vai fazer 45, meia hora, uma hora. Essa é a primeira maneira de você incrementar a sua rotina. A segunda maneira é você adicionar complexidade na sua rotina. Olha isso. Não é só você aumentar o tempo, é você aumentar a complexidade. E como que você aumenta a complexidade? Incluindo atividades específicas para cada habilidade. Deixa eu te dar um exemplo aqui. vamos supor que você vai lá e você está fazendo meia hora por dia. Aí você quer dificultar, você quer dificultar não, você quer melhorar a sua rotina e aí você vai passar para 45 minutos. Mas aí você não tem muito tempo, né? Então o que você vai fazer? Você vai fazer meia hora do listening que você já fazia e você vai passar a fazer 15 minutos de writing. Depois de noite, você faz meia hora de reading. Você vai passar a fazer 45 minutos, meia hora de reading, 15 minutos de speaking. E aí você vai incluindo essas novas atividades na sua rotina sem ser uma forma brusca para você não cair naquele risco lá de perder o foco e sair perdendo tudo de novo. É assim que você vai criar a sua rotina. E aí com isso aqui, você tem ali uma rotina simples que você consegue seguir. Que é mil vezes mais eficiente do que a rotina linda perfeita que você nunca vai conseguir seguir. Beleza? E aqui a gente chega ao final da nossa live. E o que eu vou fazer agora aqui? Vou fazer um resumo com você. Principalmente se você entrou depois ao longo da live, vou fazer um resumo aqui para você não perder as informações relevantes. E se você tiver alguma dúvida, mande aí para mim. É a hora. Enquanto eu faço o resumo aqui, vai escrevendo as suas dúvidas aí nos comentários que eu volto para te responder. Beleza? Vamos lá. O que eu falei com vocês? Lá no início, eu te falei a primeira coisa foi o que é uma rotina, tá? Muita gente acaba confundindo rotina com repetição. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Repetição é você ficar fazendo a mesma coisa todo dia, toda hora. Rotina é você ter uma estrutura de ações organizadas no tempo. Olha a diferença. É uma estrutura de ações que você organiza no tempo. Isso é uma rotina, tá? E aí eu fui lá e falei que você precisa de uma rotina para adquirir consistência, tá? Porque a consistência, por que você deveria ter consistência? A consistência você tem que ter para atingir resultado. Sem a consistência, o resultado não vem. Ou melhor, vem um resultado, mas não vai ser o que você quer, tá? Então você precisa da rotina para gerar a consistência que vai trazer o seu resultado. Otherwise, o que é otherwise? Do lado contrário, ou seja, de outro modo, se você não criar a consistência, você vai ter o resultado que você não quer, tá? E aí o que acontece se você não tiver uma rotina? Se você não tiver uma rotina, você vai ficar tentando fazer muito de uma vez, ou tentar fazer tudo de uma vez, desde o básico até o avançado, e você vai perder o seu foco, tá? As pessoas mais erram na hora de criar uma rotina, é isso aqui que eu vou te falar. Elas querem montar a rotina perfeita. E aí por ter uma rotina linda, maravilhosa, perfeita, que contempla tudo que ela tem que fazer, ela não consegue fazer, porque a rotina é totalmente complexa e desajustada da realidade dela. O que você precisa, que é muito mais eficiente, principalmente se você está começando a sua preparação para o IELTS, é de uma rotina que você consiga seguir. E isso aqui determina se você vai ou não alcançar o seu resultado no teste do IELTS, tá? E aí, monta a sua planilha. Eu te falei lá que você precisa ter duas coisas na sua planilha. Duas coisas que têm que ser contempladas lá, né? O que você vai fazer para atingir o próximo nível de inglês e o que você vai fazer para praticar as técnicas da prova. Porque são dois pilares para o teste do IELTS, para o resultado do IELTS. Saber inglês e saber usar o seu inglês na hora da prova. Hoje aqui, eu te ensinei a criar na rotina a parte que você vai cuidar do pilar de saber inglês para você melhorar. E aí eu te falei lá que você tem que ter duas coisas aqui. Você vai ter que cuidar do seu listening e do seu reading, que são as habilidades dominantes da língua inglesa. O que é isso? Habilidades dominantes. Elas são travas para as outras habilidades. Se você não melhorar o seu listening, se você não melhorar o seu reading, o seu writing e o seu speaking vão ficar sempre aqui, ó, travados. Você não vai conseguir melhorar isso, tá? E aí eu fui lá e falei que você tem que definir as janelas de ações que você vai realizar com o listening e com o reading. E aí eu falei que a segunda coisa é... ó, foi definir as ações que é o listening e reading e definir as janelas de ações, que são os momentos que você vai agir. Quais são esses momentos? Você tem que criar lá o momento fixo e o momento variável. O que é o momento fixo? Você vai escolher os momentos do seu dia que você vai invariavelmente fazer essas atividades de listening e de reading. E aí eu te dei um exemplo, você vai fazer de manhã e vai fazer de noite. Você vai acordar meia hora mais cedo, você vai dormir meia hora mais tarde. De manhã você vai fazer um, de noite você vai fazer outro. Qual que eu vou fazer, Simon? Eu recomendo que você faça aquele que é o mais difícil para você, porque aí você já elimina aquilo do seu dia. Qualquer coisa que acontecer depois, você já fez o que tinha que fazer. E existe lá a janela de ação variável, que você vai, ao longo do seu dia, de acordo com o espaço que você tem ali, talvez o intervalo do almoço, o momento do café, você vai preencher essas atividades, esses espaços com as atividades, tá? E aí você vai usar lá o listening de atenção difusa, que é aquele listening que você consegue fazer enquanto você está ali fazendo outras atividades, tá? De extra, eu falei que ao longo do tempo você vai precisar incluir o writing e o speaking, e aí eu já até te recomendei que você vá participar das lives de writing de segunda-feira e as lives de speaking de quarta-feira, que toda semana eu estou lá fazendo, que é para você praticar o seu writing e praticar o seu speaking comigo. E aí eu te falei que para você melhorar a sua rotina, você vai ter que incrementar ela, e existem duas formas de você incrementar a sua rotina. Uma é aumentando o tempo que você passa fazendo aquela atividade, ou a outra é aumentando a complexidade daquela atividade. Como que você faz isso? Você vai colocar mais atividades ali dentro, o writing e o speaking, tá? Muito bem, chegamos aqui ao final, gostaram da live? Me diga aí se você gostou, se você aprendeu bastante agora, se você já saiu daqui com a sua rotina simples, pronta para você poder seguir e até alcançar a sua nota lá no teste do Wires. Na verdade, essa rotina aqui, ela vai ser a sua primeira rotina, né? Na sua preparação do Wires. Porque, como eu disse aqui, vai chegar um momento em que a rotina simples não vai ser mais suficiente para você. Mas, você não tem que deixar de ter essa rotina simples, porque um dia você não vai ter mais ela. Na verdade, se você quiser já começar com a rotina avançada, o mais provável é que você vai se embananar ali e vai dar errado. Então, comece com a rotina simples que você consiga seguir, tá? Muito bem, deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui de vocês. Deixa eu ver, Rodrigo Ribeiro Oficial, quanto custa o curso? Rodrigo, eu ainda não defini qual vai ser o valor dessa turma do Wilds Masterclass, porque eu estou adicionando algumas coisas novas ali no curso para vocês. Então, eu ainda estou definindo isso, mas lá na semana do Arts, no final dela, eu vou falar com vocês. Pode ficar tranquilo que eu passo isso para vocês, tá? Deixa eu ver aqui se você tem mais alguma dúvida. é, acho que era isso que fechou. Muito bem, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês nessa live, na semana que vem a gente se encontra nas próximas lives. Um excelente final de semana para você e até a próxima. Tias! Tias! Tchau!